Fala galera, beleza? Vocês aqui, Rafa, do canal Geeks em Roça. Comigo hoje tá o Metal e... Darío. Não. Darío. Latino, pô. Latino. Hoje é latino. Hoje é latino. Mil e uma faces. Galera, é o seguinte, a gente trouxe um review pra vocês hoje aqui e o Metal vai estar falando mais sobre o Etienne. É, hoje vai ser o Grif Toney, de volta para o futuro. Mecha. Cara, é old school, hein, meu? Eita, galera. Quem lembra disso aqui entrega a idade, né? Tem jeito, tive que entregar. Então, vamos dar uma olhadinha na figura também. E aí, Darío, chama a vinheta pra lá. Fala Geeks, voltamos aqui com o Grif, de volta para o futuro, da NECA. Mandalhadinha na caixa. Tem aquele, acredito que seja um pitbull, né, que tem no skateboard dele. Aqui uma arte fodástica do Volta para o Futuro. Uma coisa legal também, né, a NECA, ela tira fotos da própria figura, fazendo poses e tal, fica bem realista. E outras figuras da coleção. Aqui a arte igual. Tem aquele jeitinho de caixa vitrine, né, que mostra bem os acessórios e a figura. E aqui mais um pouquinho de logo. Dá-lhe logo, hein? Como tem logo desse filme na caixa. Bom, vamos abrir, né? Bom, aqui eu gosto de começar pelos acessórios, né, deixar a figura meio por último ali. Vai começar com o skateboard aqui do Grif. Detalhes, ó. Prata. É um design mesmo do... O Dario tá aqui do lado. Ele perguntou se era ímã isso aqui, mas não. Isso aqui é o design mesmo do skateboard. Aqui, né, tinha um esqueminha no filme de puxar três outros skateboardes aqui também. Aqui, ó, as turbinas também. Porque esse aqui era o skateboard... Skateboard... Fodástico, ó, voador ali. Fodástico do... Só o Grif tinha, né? O McFly pegou o skateboard da... Coloridinho lá, pegou o brinquedo lá da criança e tal. Vamos dar uma olhadinha na cabeça extra. Caramba, cheio de detalhes, hein? Pintura aqui... Não tô vendo falha, não tô vendo borrado. Aquele bastão de beisebol futurístico. Só que ele, ao contrário do filme, ele não é retrátil, né? É uma peça fixa. Que foi, ó. Temos escrito aqui, deixa eu enfocar aqui. Bem detalhado. Aqui tem uns frisos, ó. Esses frisos são pintados, tá? Vamos lá, vamos tirar a figura principal aqui. Ali... Aí, galera. Aqui os detalhes da figura, ó. Essa cabeça paciente, né? Cabeça... Tigela. Tigela com o martelo de... Uma seacar. Essa era a visão... Anos 80 do futuro, né? Aqui os detalhes... O que é uma coisa mais... Ciborgue. É, isso aqui são detalhes que a gente vê praticamente na figura. Num filme a gente quase não vê, né? Aqui, ó. Cinto de uma... Só com uma rotosserra. Aqui a outra luvinha. Aquela luvinha deve ser luva de hockey. Só jogar... Só jogar hockey. Joelheira só de um lado. Aqui a calabra. Bota meio... Steampunk. Piqueira de aço com tudo aqui. Aqui as costas. Cara, figura bem detalhada. Vamos ver as articulações, né? Cabeça gira. Estilo exercista. Praço também 360. Cortovelo. Merticulação dupla. Punho. Esquilma. Tá vendo? Tante bola também. Gira também. Corte. Tante bola também. Tante bola. Tante bola. Tante bola também. Tem a articulação aqui, né? Tante bola também. Tante bola também. Tem uma articulação. Tem dificuldade de girar. Mas gira. Aqui, ó. Certo grau As pernas Vamos ver o oitdobe Esse aqui é o máximo Atrás Aqui o joelho também tem uma Não, não é uma Uma articulação dupla não É uma joint ball também Esse aqui é o máximo que vai Vamos ver na bota se tem alguma articulação Gira, comente Assim, para baixo Essas são as articulações que Tem na figura Vamos trocar a cabeça Isso é fácil Boa É lógico Geralmente a pessoa vai querer colocar essa cabeça De gosto Lembra isso? Isso aqui é muito cara do filme Vou tentar colocar o bastão Ah, isso aqui é mais de boa Tá vendo? É, então Isso aqui é um plástico mais malhável Dá para conseguir colocar os acessórios mais de boa Vamos ver como é que é o encaixe do skateboard Não adianta nada, né? Ter o skateboard e a figura não para nele Esse aqui parece que está de boa Olha só Vamos ver aqui ó Vamos ver como é que está medindo tá aqui na minha visão tá em torno de 19 e-mail tá por descontando que o skateboard nota vamos lá cara bem detalhado não vi assim com trazendo no pós aqui mas é contas não tô vendo não é o que a nossa planta meio tá por cima mas aí ó parou de boa a figura meio pesadinha até que tá equilibrado legal fizeram um projeto bem bem detalhado e bem avaliado aqui uma coisa que pode acontecer ó uma peça fora peça de encaixe de pé se a gente viu agora ela sai mas é porque fica que nem um filme no filme acho que ele girava isso aqui se não me engano essa peça aqui que girava é pintura tá bem sabe assim não tem borrão pelo mesmo assim a princípio aqui não tô vendo nenhum é né cara vou te dar um 9.9 aqui vai nenhuma figura é perfeita que precisa levar um daí mas essa chegou perto hein aqui a cabecinha extra e aí o que vocês acharam da figura que nota vocês dariam comenta aí com a gente e até o próximo vídeo valeu o que não acreditou olha só ele voltou veja a revolução que agora começou escuta nosso som e entendo que mudou ele merece respeito por tudo o que passou quero ver quero ser quero ouvir vou viver tudo que o ir possa me ensinar o apoio o apoio o apoio